Ah, eu poderia colocar umas bundas Fazer uma frase obscena Bater milhões por causa do beat Prefiro morrer na merda e contribuir com a cena Draque do ouro nós desfruta O que cê vê nos filmes, na vida nós executa Vocês são foda, família! Uou, 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 uou Só os índios mais pesados da tribo que incendem Isso é batalha, não tem, não tem Só os índios mais pesados da tribo que incendem Isso é batalha, não tem, não tem Ei, ei, ae, satisfação, desculpa aí, problemas técnicos Ae, na moral, na moral Eu vou fazendo aquele rap da hora que me define Batalhando com o Refel, Refelaine Porque você é meio campo, vou chegando, derrubando Mostrando todo ataque, eu tô consciencializando Você não sabe de nada, por isso tô tranquilo Fazendo um rap pesado, eu peso quilo Não adianta trazer sua corrente de moto Porque na batalha de MC eu ganho e tiro foto Blindo, cê sabe que é isso que eu faço na hora Eu faço improviso e o soldado com decora Que é você, você só decora Ô meu parceiro, eu faço rap Eu faço freestyle e eu sou ligeiro Então eu faço a rima, pancada cê vai receber E agora eu te dou o mic se cê não consegue desenvolver Ó, então suave, tá ligado Cê quer falar de Felaine, jogador aqui no improvisado É que eu sou da escola, eu sou volante, eu se encontro Porque eu sou antigo, eu sou da U de Scholes Então, cê não entende do volante do Machester Cê tá ligado que no fim é Scherster Cê tá ligado que aqui não tem depois É de Scherzer, ele te embarca, te acerta De um Scherzer 22 Então, tá ligado tio Porque cê falou uns bagulho que agora não se ouviu Cê vai tirar uma foto, se adapte Falta um 3x4 com o seu nome que vai parar na sua lápide Aí, então, cê só fica sem desespero Depois da batalha hoje é seu enterro Então cê tá ligado no E-Probiótico Pela primeira vez vão comemorar em beber vinho no evento gótico Ai pai, para, vamos lá Paralho para cima, Gêmeo, Rouser Refel 3, 2, 1 1 a 0, Refel Recomece, filho Joga a mão pro alto Vão, 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 vão Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver ou quero ver Scherzer Quero ver ou quero ver Scherzer Futebol então se ligue Você sai mais zoado até do que a moral do Giggs Então, cê tá ligado mesmo O Giggs é o jogador no MC Não vou passar veneno A diferença é que cê tá fudido A rima tá larico sem card Eu sou sujo, eu sou encartido Então, cê sabe, aqui na humildade Esse que é o estilo pra fazer na humildade Habilidade que define o MC Não é o gesto que você fala A rima que você faz no free Mano, o que complica pra você É tentar fazer a referência que não vai desenvolver O que complica também agora que é sem baque É de time, volante te derruba Porque é melhor defesa, é meu ataque Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral É isso aí, valeu Faça aquele pistale, aqui eu identifico Boto fogo em você igual maçarico Sigo nessa tecla igual do intercigo Cê fala que eu sou talarico Mano, eu sou etala lírico Veja, e eu te disse quando é assim Fazendo-se sair do começo, início ao fim Cê quer bater comigo? Mas hoje não tá doce É 3 por 4, vezes 4, tiro vai de 12 Me fala, minha coisa não chega e hoje eu te quebro Porque na batalha do MC, eu não tô pego Por isso, sai lá pedindo, vai ser lapidada Desculpa que rebel, você hoje vai ser quebrada Vai ser amassada Um rap aqui é um instante E se for pra ser jogador, eu sou David Fercamp DECORO! TERCERO! 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 LEIRA MOLOFOKER! Jurados, 3, 2, 1 É terceiro round, safadinhos! Joga a mão pro alto, quem quer ver a desgraçaira acontecer nesse terceiro round? Todo mundo que quer ver a desgraçaira acontecer, joga a mão pro alto Desligou o notebook, tio? Se não é, então abaixa a mão família, vamos economizar energia Fogo nesse terceiro round, joga a mão pra cima! Uou, 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 uou Mata ele, mata ele, mata ele Você até falou de Winchester 22 Veja que eu te esculacho, não deixo pra depois Porque nesse seu talento você se opõe É questão de banda, você que CPM aos 22 Ah, você falou de salalínico aqui na aldeia Comprovando que cê tá larica, rima alheia Então, se é um World Cup, você já para Pro MC é o David do Flamengo, tá errando os gols na cara Tudo bem, não se prepara Eu erro o gol, mas a punch vai na cara Então para, porque por isso isso aqui não é David Eu faço rima boa e você só entende A diferença é que eu sou um MC bem mais fluente A sua punch vai na cara, as minhas punch vai na mente Então, cê tá ligado? Isso tá lógico, porque é um golaço e fere seu psicológico Mas rap bom, você não identifica Sua mensagem vai na minha mente, blindada contra a falsa lírica Por isso que eu não quebro você Só pra cê entender Você é o Castilha, as punch cê vai defender É, contra a falsa lírica, então é pelo amor Por isso que cê não escuta o seu eu interior Aê, cê tá ligado? Então assim que cria Cê pensa que é comédia e ele te grita poesia Tudo bem, eu faço rap, faço bem Interior é Campinas e agora é do Carpe Diem Aê, cê já não vai carpe de mais nada Por isso eu trago a rima boa Que ela deixa sua mente quebrada Interior é Campinas, então separe Aproveita que tem o hip hop, não o happy hour Então, cê tá ligado? É o hop raro, eu inverti Mas não adianta levantar a mão, everybody Palmas pra essa batalha Ah, cê tá com preguiça, é frio É os dois, mano Palmas pra essa batalha Parulho pra cima, Daniel Rauser Refel 3, 2, 1 Refel, próxima fase Palmas pra Mil Rauser, família Ah, é bom demais Ah, tá ligado Tchau Tchau Est銸 Tchau 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 Obrigado.